Olá, Cassiano Bittencourt pelo Shortview. Hoje para falar da Edux, antiga Estácio, a gente tem aí uma empresa que é uma instituição de ensino superior com a parte presencial e a parte EAD, ensino à distância. A gente vê ali que o controle da empresa se dá muito, imagino eu, pela forma full corporate, de corporation, que é o quê? Você não tem ali um grupo de controle fechado, você não tem o acordo dos acionistas, eu procurei bastante, inclusive a informação eu não encontrei no site, então possivelmente é através mesmo de voto de acionistas com poder de voto, através de ação ordinária, que no caso aqui é a Y, D ou Q3, Eduq3, 97,03% das ações estão no Free Float, e o conselho, eu fui checar, é todo de membro independente, então não seria propriamente um problema, isso aliás é até interessante ter esse tipo de gestão aqui no Brasil. A base de alunos ali, a gente vê que é presencial, representa 57%, EAD, ensino à distância, 43%, e isso daí frente 63% e 37% respectivamente no segundo trimestre de 2018. Então a gente vê que o ensino à distância vai ganhando espaço aí no corpo de alunos, na base de alunos da Eduqs. O FIES, hoje em dia, com relação à base total de alunos, representa 8,51% do total da base de alunos é financiado através de FIES, então você vê aí uma redução considerável frente aos 13,98% do segundo trimestre de 2018, o que eu vejo como super positivo. Quando a gente vê ali o EBITDA por segmento, e aí sem entrar a parte corporativa e com o IFRS 16, porque eles não têm ali a abertura sem o IFRS 16, então tem que olhar esse número com cuidado, mas só para a gente ter uma noção, o EAD, o ensino à distância, é aproximadamente responsável por 28%, é responsável aproximadamente por 28% do EBITDA, enquanto o presencial ainda muito mais forte, 72% do EBITDA. Não tenho como considerar a margem EBITDA de cada um aqui nesse momento, porque o corporativo está de fora, então não dá ali muito para saber qual é a parte responsável por cada um dos setores. Com relação ao setor, já aproveitando, não me agrada muito, porque é muito dependente ainda do FIES, a gente vê uma redução em geral nas empresas nesse sentido. Além disso, a gente vê que com o crescimento e melhoria da economia brasileira e liberação do consumo travado, eu não acho que esse setor vai ser um setor que vai ser beneficiado primariamente, então acho que tem outros setores que vão ter um benefício anterior, e aí com isso a gente leva sempre em consideração o custo de oportunidade. A empresa dentro do setor tem um percentual de FIES baixo ali nas contas e reduzindo consistentemente, além disso uma forte presença de ensino à distância, EAD, e que vem crescendo, e isso acaba facilitando o acesso de quem tem interesse de ter um ensino superior ali, porque tem um custo menor, não tem impedimento geográfico, e além disso tem uma maleabilidade, desculpa, maior com relação ao horário, então isso facilita bastante para quem quer fazer um ensino superior. Quando a gente entra nas contas, no operacional, a gente vê que a receita líquida tem uma queda marginal ali de 0,7% frente ao segundo trimestre de 2018, atingindo 957 milhões de reais, quase um bi ali de faturamento de receita líquida, e isso daí, lembrando agora, sem considerar o FRS, já num nível comparado para a forma, EBITDA com aumento de 1,6%, a gente vê que ela deve ter ali uma melhoria marginal na margem, então isso comparado com o segundo trimestre de 2018, atingindo 288 milhões de reais, a margem vai para 30,1%, frente 29,4% no segundo trimestre de 2018, então a gente vê ali uma melhoria na margem, isso é super positivo, especialmente nesse momento que a gente está vivendo no país, o lucro líquido tem uma queda, está considerável ali de 14,8%, versus o segundo trimestre de 2018, atingindo 201,8 milhões, e uma margem ali de 21,1%, frente 24,6% no segundo trimestre de 2018, então a queda na margem líquida, porém ainda assim uma margem consideravelmente forte, não é algo que eu vejo como preocupante. Nesse nu que a gente tange ali operacional, a gente vê uma manutenção da capacidade operacional, o que é super positivo no setor, porque a gente vê que as outras já não tiveram essa capacidade em geral. Fluxo de caixa operacional com crescimento forte, atingindo 173,3 milhões, o que é super positivo, capacidade de gerar caixa, garante solvência, garante a capacidade de pagar endividamento, se fosse o caso aqui, etc., fazer investimentos e por aí vai. A alavancagem muito baixa, 0,01 uma vez, lembrando, alavancagem de dívida líquida sobre a EBITDA, estável e consistente, então isso daí não é um problema para a gente, para essa empresa. A Edux, a Edux 3, o preço ali vem de um crescimento nos últimos 12 meses, 54%, 55%, atingindo 35%, 65% aproximadamente. Na minha cabeça, se eu tivesse que investir em alguma empresa do setor educacional, que não é meu interesse, por quê? Não é um setor que eu vejo como o primeiro a reagir com a liberação do consumo, além disso, a questão da dependência do FIES e custo de oportunidade. Tem outros setores aí que eu acho que tem preferência, mas essa daqui seria a minha primeira escolha das quatro empresas de educação, porque a empresa está operando super bem, comparativamente, a alavancagem muito baixa e o preço dela está consideravelmente descontado. Quando a gente considera a forma que ela está alocada ali, a alavancagem, a operação, a melhoria operacional que ela teve marginal nesse trimestre, comparativamente com o crescimento das outras, eu acho que ela está mais bem posicionada. Essa seria a empresa que eu investiria, se eu tivesse que investir nesse setor, mas não estou comprando nenhuma empresa no setor de educação. Precisou de dúvida? Teve dúvida? Precisou falar comigo? Sempre no Instagram, arroba investir com sim. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com o mero detalhe e até a próxima análise.